Hoje eu quero fazer um salmão simples e vou fazer ele grelhadinho, um aspargo, um tomatinho cereja. Saudável. Saudável. Além de tudo saudável. Primeiro nós vamos aos ingredientes. Ingredientes. Cebolete, dry rub, que eu mesmo faço. Vai o sal, pimenta do reino, tomatinho cereja e aspargo. Nós vamos começar salgando o salmão. Agora eu vou temperar com dry rub. Eu também acrescento um pouquinho mais de sal, porque os dry rub não tem muito. Pimenta do reino também. E lá na loja eu tenho lá o salmão fresco. Leva o salmão, você chega lá na loja, você pega a quantidade que você precisar. Agora? Frigideira. Frigideira. Nós vamos pra lá. Já tá pronto, o salmão. Vou tirar ele do fogo de praia. E aí Tchau, tchau. Almir, eu tô chocada. Primeiro porque é um prato lindo, super saudável e realmente prático de fazer. Prático de fazer, muito fácil. Você faz um prato desse em 10, 15 minutos, você deixa ele pronto. Nossa, olha o olho, né? Gente, que coisa linda. Olha como que ele tá úmido ainda, tá vendo? Ó. Maravilhoso. Impressionantemente saboroso. Saboroso fica, ele fica com toda... Almir. Você viu que ele não tá... Ele não tá ressecado, ele não tá passado demais. Deixa eu pegar um pedaço desse aspargo aqui. Gente, que delícia. O aspargo você fez junto lá na frigideira, né? Fez junto na frigideira. Nossa. Meu Deus. E aí, passou na loja, pegou um salmão desse fresquinho, acabou. Acabou. É só ele levar pra frigideira. É só levar pra frigideira ou então você já faz um sashimi também, se você gosta, pode ser também. Maravilhoso. Mas esse aqui, gente, tá... Esse é... É o completo, né? É o completo pra você fazer uma boa refeição. Tchau, tchau.